Fome, beleza? Eu tô aqui rindo pra trilha, beleza? O vento tá forte, mas não diga pra isso não. Até que tá o celular aqui pra mostrar pra nós ir. Caminar aqui, beleza? Pra brincar sinistro. Eu vou ver um já com vocês. É isso aí, rapaziada. A meta é 30 likes, beleza? Deixa o like aí pra nós ficar fazendo mais trilha. Eu tô aqui com o brinquedo, ó. Vou tá matando a trilha, vai ser grana, mano. Só lá na frente aí vai começar, beleza? Salve, rapaziada, mano. Já tô aqui, ó. Já tô aqui com a mão, mano. Ela é de brinquedo, avisando logo pra todo mundo aí, beleza? Pra depois não dar dislike sem motivo, mano. Que eu já tô falando que ela é de brinquedo, ela não machuca ninguém, mano. Cês viram? Eu fiz até um vídeo atirando em mim, não deu em nada. Mais uma trilha aí no canal. Deus abençoe todos aí, abençoe nós. E vamos embora. Hoje a trilha tá sendo grana, mano. Eu nunca vim por aqui, então é a primeira vez. Eu acho que ela tem três balas ainda, essa arma aqui. Então, vamos. Olha, mano, que paisagem linda. Tô aqui no... A cidade de Caridimirim. Salva aí pra todo mundo aí, beleza? Os caras aí que seguem meu canal, salva aí, mano. Muito lindo, mano. Muito lindo, mano. Conhecer essas paisagens assim. Vamos até um bocado de minuto aí. Os povo acham que eu sou doido. Tá gravando assim com celulazinho desse tamanho. Mas nem vergonha não, mano. Com o dia que nós crescer aí, nós vamos tá... Salva mais grande, beleza? Agora tá começando aqui, vamos até uns 20 minutos. Mostrando pra vocês tudo que nós descobrimos por aqui. Vou precisar atirar, nós atira. Mas... A dor tá com gosto. Mas... Só falando, mano. Que é uma média de brinquedo, pô. Pra eu nem... Tá preocupado, beleza? Agora eu vou tá aqui, ó. Gravando eu aqui, beleza? Aqui eu vi bem. Mano, do céu. Se eu não tivesse visto essa arma caindo, eu tava fodido. Eu acho que o sol tá pegando a minha cara, tá? Não quero. Mano, quando eu era bem pequenininho aqui, eu andava por aqui, mano. Quando eu era bem pequenininho mesmo, andava por aqui, mas uma mulher... Mano, a última trilha, mano, que eu fiz deu três deslikes. Eu não sei porquê, não, mano. Acho que eu não tinha avisado que era de brinquedo. Mas é de brinquedo, galera. Deixa o like aí, beleza? Vocês tão gostando aí da trilha? Mano, vai dar um trabalho pra eu voltar. Tô fazendo isso por vocês. Minha vida é 100% em outubro, mano. Vamos crescer junto aí, beleza? Era pra aqui, mano. Que eu entrava aqui direto, ó. Você pode até ver, ó. Aqui, mano, ó. Era pra aqui mesmo. Deixa eu lá cair, mano. Qualquer coisa, mano. Não se assusta aí com o bichinho aqui. Porque tem cara, mano, que ia saltar. Pra aqui. Já encontrei cobra aqui, mano. Aqui é fechada, mano. O bagulho. Vocês podem ver aqui. Mano, eu disse que eu ia fazer mais meus amigos, mas... Esqueci de dizer, mano. Ninguém quer fazer mais eu trilha. É porque eu não vou chamar também, não, mano. Porque eu chamo os moleques que ficam aí tirando, não. Então... Fazer a trilha aí, eu... Vamos filmar sinistra. Ó, mãe. Já tem estada mais pra frente lá. Agora, até aqui, minha cara, agora. Beleza? Então, já estamos aqui. Trilha foi... Trilha é essa, mano. Trinta likes aí, eu vou tá fazendo mais trilha pra vocês. É bom que eu posso falar alto também, né? Que nós temos... No meio do mato mesmo, pode dizer. Mano, se eu atirar agora, eu saio. Porra, não pensar que eu tô... Matando os animais. Olha, mano, que bonito. É bom. O cabelo conhecer essas coisas assim, novas, é bom, né? Então... É isso aí, mano. Tudo já tá sendo... É isso aí. Nós andemos muito aqui, viu? E nós já estamos. Mano, eu volto já com vocês, beleza? Eu vou... Agora eu vou dar um arrudio por ali e volto já com vocês. Mano do céu, não tem quem... Ficar aqui sozinho nessa rua, não, mano. Rua não, essa estrada, né, mano? Dá medo demais, mano. O bagulho é sinistro, mano. Mas pode vir aqui, ó. O bagulho aqui é hardcore. Eu sou muito medroso, mano. Qualquer cor assim que eu vejo, eu vou fazer assusto. Mas vamos nessa. Isso aqui é residente, beleza? Com as minhas aqui, ó. E, mano, tá fazendo um vídeo aí, mandando salve. Muitos pedidos de trilha, então... Tá aqui, mano. Vocês pedem e eu faço. Você é que manda aqui no canal, beleza? Mano, quem apoia eu fazer só um canal aí, mano. Apoia eu fazer só um canal de capoeira aí pra... Eu tá colocando os vídeos. E esse canal aqui vai ser meu oficial, que eu vou colocar trilha, vlogs, essas coisas. É porque, mano, se vir alguém aí ou eu te ir apontando, eles vão pensar que eu tô apontando pra eles. Então, só vai pra todo mundo, mano, do meu canal. Trilha vai ser grande aqui. Então, se você deixar o like, mano, aí tem mais trilha. Por favor, deixa o like aí, custa nada, mano. Custa nada mesmo, não, mano. É de graça, tá na promoção. E eu vou dar um arrudinho por ali e vou pegar. Mas eu não vou entrar no cemitério, não, eu me livre. Vou ir para a quadra. Aí eu vou dar umas voltinhas na creche, depois pego direto e depois desço pra cá. Já vai ser grande, mano, na trilha. Fico com mais pra vocês verem. Nossa, Maria, mano. Muitas pessoas dizem que não pode subir a no mar. Eu me livre, velho. A minha tá aqui no bosta, mano. Qualquer um corre aqui. Gravando sozinha aqui, já que eu ribeiro, mano. Vamos crescer sozinhos também, hein. Vamos crescer nós juntos aqui. Os moleque não querem colar, mano. Mas depois que nós tiver, ó. Vamos chegar aí em 1.400 inscritos, beleza? Eu confio em todo mundo aí. Mano, eu vou dar um... Daqui a pouco eu dou um tiro, mano. Só pra ficar mais interessante. É chato ficar só andando com as mães aqui. Caralho, borracha. Mano do céu. Porra. Tô dizendo, mano. Já tô falando. Já tem uma olhando ali, velho. Vou colocar até aqui. Vou colocar a arma aqui, mano. Vai subir, que eu vou ter que subir agora. Não tem que entrar, não, mano. Tá. Então, mano. A trilha tá sendo essa. Se você tá gostando aí, se inscreve no canal, mano. Eu tô trazendo vídeo todo dia pra vocês. Eu tô se esforçando, trazendo vídeo todo dia pra vocês. E eu vou trazer, mano. Porque... Minha vida é você, mano. Eu não vivo sem YouTube, não. Eu... Minha profissão é YouTube. Deus quiser. Vamos tá subindo aqui. Então, mano. Eu fiz um vídeo aí mostrando minha casa. Primeiro link da descrição, vídeo. Quem quiser... Mano, fazer um sorteio assim, mano. Quem for no meu Facebook, mandar mensagem pra eu. Meu Facebook é Zaqueu Freitas. Quem mandar mensagem pra eu lá, mandando eu colocar o link do canal, eu coloco na descrição. Tem best... Tem bestira, não. Tô um pouco cansado aqui. Vou tá gravando aqui pra vocês. Vídeo grande, né, mano? Aqui. Aqui, aqui. Aqui passa a gente quase direto, mano. Então, qualquer coisa que eu escondar a arma, de que eu tô na auto, faz um trilho aqui de boa. Tenebroso o bagulho. Olha, mano. Tô cansado. É porque eu andei só um pouquinho, viu? Então, vamos bater a meta do like aí nessa trilha, beleza? Eu confio em vocês. Tô me sentindo no Resident. 30 likes aí, mano. 30 likes. Os caras aí, Eziel, Aleph, Ezio e Danilo. Tô me lembrando do nome aí. Só faz pra todo mundo. Aqui, mano. Ao cemitério é pra ali. A creche é aqui. Aí, a quadra. Vou até vir pra aqui, mãe. Se inscreve aí, né, beleza? Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.